E nesta segunda-feira foi apresentado à imprensa o novo prédio da Central de Polícia Judiciária de Arasatuba que vai abrigar todos os distritos da cidade, além da Delegacia da Mulher, da Central de Flagrantes e dos setores de investigação da Polícia Civil. A inauguração foi acompanhada por autoridades e também pelo Secretário de Segurança Pública do Estado. Com arquitetura moderna, salas amplas e equipadas, o novo prédio da Central de Polícia Judiciária de Arasatuba foi apresentado às autoridades e à imprensa. A inauguração foi acompanhada por chefes da Polícia Civil e também pelo Secretário de Segurança Pública do Estado, Magno Alves Barbosa Filho. Investimos aqui cerca de 9 milhões de reais num momento difícil, num momento de uma crise orçamentária muito grave, mas temos hoje a alegria de poder entregar para Arasatuba, para a Polícia Civil, para a população de Arasatuba um prédio excepcional, um prédio que vai racionalizar os serviços da Polícia Civil aqui no município e vai fazer com que o atendimento da população seja muito mais eficiente. As obras começaram em 2016 e deveriam ter sido entregues no ano passado, mas isso não aconteceu. O motivo foi a descoberta de uma série de erros de cálculos na estrutura do prédio. Quase dois anos depois, a expectativa é de que o local comece a funcionar no mês que vem. Com a inauguração do novo prédio da Central de Polícia Judiciária, o governo do Estado de São Paulo pretende economizar mais de 50 mil reais com aluguéis dos prédios antigos e também com a centralização de todos os distritos policiais da cidade. Se a gente imaginar o gasto de custeio, ou a gente imaginar que nós vamos otimizar recursos humanos também, isso vai praticamente dobrar a economia por mês nesse período todo.